Cê é louco DJ KS, você não é Pokémon mas tá evoluindo hein Na carinha ela fica chouse, ela fode no pique da frouse Os amigos que te pegam e vai te botar hoje Tá ligada, tá fudeu, não ia ser quem trouxe Soca, soca, soca dinha, na bruceta das cocotas Soca, soca, soca dinha, na bruceta das cocotas Soca, soca, soca dinha, na bruceta das cocotas Daquele pique ela rebola, sustentando a noite toda A remessa é sancereca, no meu pau garota Vai fudendo com moça, vem sentado com moça A remessa é sancereca, no meu pau garota Cê é louco DJ KS, você não é Pokémon mas tá evoluindo hein Na carinha ela fica chouse, ela fode no pique da frouse Os amigos que te pegam e vai te botar hoje Tá ligado até vou ver, pra viajar que entrou mais Naquele pique ela rebola, sustentando a noite toda Arremessa essa xereca no meu pau garota Arremessa essa xereca no meu pau garota Vai foder do culpão moça, vem sentado com moça Arremessa essa xereca no meu pau garota